Deve seu pai ai Dá um tchau para a câmera ai Ei, tchau para a câmera Vai Vai, dá tchau Tchau Vai, dá tchau para a câmera, tá filmando Ela tá em pé, a ladeira assim, ela tá alto Tá Acho que tá né Levanta a cadeira Tá, claro né Ó Tá Tá no freio de mão viu Bota Tu vai ligar a chave sem pisar Na embreagem Para passar a primeira Minha perreilhão viu O carro tá descendo É Vê se tá a primeira É É É É Manhã também Já rapaguei todo mundo Só uma para eu arrebentar É Vem cá Ele também não se aprendeu não Olha Na hora que eu vou é vem cá Vem cá com força Pare Meia embreagem ai ó Pare Eu não tenho meia embreagem não É Então você fez ela no feio e não foi Foi Eu podia fazer minha embreagem agora né Pra fazer minha embreagem eu faço o que? Eu boto o ponto no outro Minha embreagem é só acelerando Vocês enfilem em passar Eu tava parado acelerando Aí eu postei o pé do feio agora posso? Tira bem rápido bota no Na E bota na Na acelerador Vem cá ai? Não Aí tem que tirar o pé da embreagem né irmão? Muito bem Morreu Como é que tu vai acelerar sem tirar o pé da embreagem? Morreu Morreu Bota o pé na acelerador Ou no Na embreagem De cá Oxe como é que esse negócio liga? Volte Vai primeiro Vai Agora vai soltar na embreagem Será que tem carro ai? Vem não vai Debaixando Pensei que ele arrepia lá Bota no segundo Vira mais um pouco o platelo Vira mais um pouco o platelo Pula A do lado de lá Aí Não quebra a mola Já tá na segunda Não precisa passar a marcha não É só É só aliviar Ai meu Deus Socorro Acelera agora Acelera Como aqui tem muita quebra mola Eu vou na segunda mesmo né? É Socorro Eu só consigo fazer isso aqui no interior Não Você tem que Você tem que Fazer tudo de novo Lá dentro da cidade Ai meu Deus É Oxe por que Me ajuda Tem que pagar os quentinhos pra fazer Pois não tem que pagar Ele já sabe de rir Não, não é dizer que sabe de rir Não quer até repreender de novo Se não me atrapalho Oxe É É É É É Se eu pudesse andar só na segunda Era tão bom né? É É Não é Não é É Tem que ir devagar Não é Paga a coisa pro freio Não tem problema não Vai Ó Ó o botão chato Eu não acho Não pôs ali pra gente arpa né? Ó a bosta Ó a bosta Ó a bosta É muito bosta Olha a linha do trem Se o trem vir Olha lá Se o trem vem Olha a Maria do Rosário Esperando ali Diga ela que eu volto já Para a cidade de Ficciaba Ei Volto já Volto já Frei um pouquinho Frei e acelera Não Ai Dona Maria Dona Maria Pelo amor Não vá para o meio da rua Ai meu Deus Faz nada de agora Passe Ai meu Deus Vai atropelar a mulher Ai esqueci Olha tu não passa ali não Frei Para aqui Para aqui Não vai passar ali Eu não sei parar não Fai não Cadê o freio Bota o pé na embreagem primeiro Pé na embreagem Solta o acelerador Pé na embreagem não freio Não é muito mais acelerador não Bota o pé na embreagem Freio agora Devagarzinho né É Pera aí Alma Calma Não Taba Calma pelo amor de Deus Aqui não Não venha não Que você se lasca Para ver se bem tapa É não Para aí pelo amor de Deus E vá primeiro para a escola Eu não vou ficar Meio burro não Não vai ficar mais meio Ponte 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 pelo amor de Deus Comigo não tem isso não Não me merece Se eu tivesse uma fata de... 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 Obrigado.